Bruno e Marroa Pra que? Pra ele não ver E se achar um completo idiota É que pra saudade e tesão não tem hora Eu queria te levar embora Até quando eu vou ter que fingir que não amo Ver você me enrolando Até quando? Que o Matheus vai ser na residência Desse amor de emergência Até quando? Eu vou ter que fingir que não amo Quero ouvir Ver você me enrolando Que o Matheus vai ser na residência Desse amor de emergência Até quando? Bruno e Marroa Esse é o Bruno Marroa Pra ele não ver E se achar um completo idiota É que pra saudade e tesão não tem hora Eu queria te levar embora Até quando? Eu vou ter que fingir que não amo Ver você me enrolando Até quando? E o Matheus vai ser na residência Desse amor de emergência Até quando? Eu vou ter que fingir que não amo Se você me enrolando E o Matheus vai ser na residência Desse amor de emergência Até quando? Eu vou ter que fingir que não amo Você me enrolando Eu vou ter que fingir que não amo